Alexandre Garcia é um julgamento que enfim encerra, acaba com essas várias interpretações sobre a Lei Circa. Depois que o Supremo se manifesta, acaba a questão. Agora, que pena que o Supremo não pode ouvir os quase 200 mortos por dia no trânsito brasileiro. Os filiados da Associação de Restaurantes e Entretenimento têm todo o direito de vender bebida alcoólica. E a sociedade tem todo o direito de ter leis que a protejam de motoristas alcoolizados. Faz anos que as autoridades sabem que a venda de bebidas alcoólicas à beira de estrada contribui para acidentes, principalmente com caminhões. E o direito de soprar ou não no bafômetro teria que ser comparado com o direito de se proteger daquele que for suspeito de alcoolemia. Aliás, é por isso que hoje quem exerce o direito de não soprar não pode continuar dirigindo. A que nível o álcool altera os reflexos é uma questão para a ciência. Bom, então o Supremo ouve para decidir. Aí, interpreta a lei e põe na balança, na balança da justiça, os direitos de todos os lados. É isso que vai acontecer. Bom, tem mais uma audiência pública e aí, finalmente, o julgamento. Vamos aguardar. Chico? É, e que a vida humana pese nessa balança, com toda a sua importância.